Novidades da coleção Palanque pra você, moda outono e inverno, as batinhas, as calças jeans, aliás jeans com tudo nessa coleção, hein? Lógico, porque está na moda e se está na moda tem na Palanque. Aqui você vai encontrar peças lindas do 48 até o 56 pra formar conjuntos, a moda esportiva, a moda náutica, pra você trabalhar também. Exemplo de preço, Mônica, essas blusas de suplex. A defenda está R$ 29,00 e a de renda do lado está R$ 29,00. R$ 29,00, uma delícia de tecido e olha só quantas opções pra você que quer ficar bem elegante. Olha só, tem aqui as peças com transparência pra você jogar com saia, tem lingerie também, né? Também, tem lingerie dia, noite, tem maior se você precisar viajar, nós temos maior vestido de festa e tem, por exemplo, esse conjunto em algodão está na promoção esta semana. A camisa R$ 27,00, a calça R$ 27,00, são peças a bolsa, você pode montar conjunto ou levar sua peça. Aqui a moda náutica, se você precisa trabalhar elegante, a palanque tem opções lindas pra você. Os terninhos estão arraso, hein? Com botão embutido. Isso, bem diferentes. Com um corte bonito, elegante, que a palanque tem. R$ 48,56 direto da fábrica em quatro vezes durante a semana. Em cinco vezes para o cliente shopping tour no domingo. E uma loja pertinho de você tem em Santana, Alfredo Pujol, R$ 157. R$ 69,79, R$ 21,76. Tá tua pé, Coelho Lisboa, R$ 238. R$ 29,3, R$ 45, R$ 23. Vila Mariana, Domingos de Moraes, R$ 1435, R$ 50,33, R$ 9,9, R$ 0,9. E ó, palanque. Isso, R$ 48,56. Bem.